Vamos falar sobre o Los Angeles Clippers? O Clippers não já era? O Clippers não era um cara mal, pau de alho, pipoqueiro, finada. Chris Paul voltou. Pá! Voltou. Aconteceu por acaso um milagre da noite para o dia? Não. E isso é um trabalho duro de uma vida, de uma vida inteira, de um ano inteiro que esse time está junto. E durante essa temporada, durante a sua jornada, durante a sua carreira, a sua vida, você vai errar. Vai garantido que você vai. Então, o desafio que eu coloco para nós, para nós, é como que você quer ser tratado quando você falhar. Sabendo que você está fazendo o seu melhor. Faça para os outros o que você quer que façam com você. Não me interessa se é esporte. Você abre a boca para falar mal dos outros. Você é um filho da puta. Quem avisa, amigo, é. Você está plantando coisas negativas para a sua vida, mesmo que seja esporte. Você está perdendo uma oportunidade de ouro, através do esporte, de se reeducar. Quando eu falo que o esporte salva, o barato salva. Para quem é malandro, tem sempre uma lição divina na cara, 24 horas por dia. São oportunidades e mais oportunidades de ouro, que Deus deixou para todos, sem exceção. Só que precisa estar zica para saber enxergar. Como você fica zica? Eliminando a parte merda da tua vida, que é a negatividade. Para alguém fazer algo errado, principalmente no esporte, alguém fez algo muito certo. O Phoenix Suns jogou muita bola. Está jogando muita bola a temporada inteira. E merece todo o crédito do mundo. E o assunto da partida eram os lances livres e errados de Paul George. Que a bola já era para ser do Phoenix Suns mesmo. E hoje, graças ao divino, Paul George e Los Angeles Clippers, apagam toda essa história com a sua conduta. Ah, do nada ele virou foda. Ah, agora ele não é mais pipoqueiro. Não, porque quando a bola está no último segundo, ele me errou. Não precisou chegar no último segundo. Então, isso é muito mais foda do que o cara que faz no último segundo. Não é? O cara faz o trabalho já desde cedo. Está lá. Só que, como eu falei para você, nós não estamos comparando. Todos são foda. O cara no último segundo. O cara que ganha o jogo de cara. Todos são tipos diferentes de sucesso. Só que foca em quem está fazendo um puta trampo. Porra, perdemos uma oportunidade de ouro. Olha como o time é foda. Perdemos uma oportunidade de ouro. De conhecer melhor Cameron Payne. Perdemos. Moleque jogou o jogo 2. Ele fez 29 pontos. Ele acabou com o jogo. Ele nunca tinha feito uma pontuação dessa na vida. O cara brilhou no maior estágio do mundo. Ele não atuava desse jeito. E o mundo decidiu dar atenção para os erros de Paul George. ao invés do mérito do cara. Mas vai ser burro, não é, cara? Foi a chance de exaltar um cara que está trabalhando para caralho. Um malandro que está lá foda. E hoje veio o jogo 3. Se Petri voltou, ele volta para o lugar dele. Sabe? E está lá. Ele está lá parado. Falando, porra, eu sou o cara do jogo. Só que ele respeita a hierarquia. A superstar é o Chris Paul. A vaga é do Chris Paul. Ele preencheu aquela vaga e preencheu com sucesso máximo. Com sucesso máximo. Brilhou no momento mais importante da carreira de um jogador de basquete. E todo mundo deixa de falar do cara para falar dos erros do outro. Você entende o problema do mundo? É você que dá atenção para essa bosta. Você que ainda engaja nos bate-papo. É, ele foi pipoqueiro. Realmente, não pode errar essa bola. E o Cameron Payne, cara. É ele que ganhou a porra do jogo. Vamos falar do filho da puta. Vamos conhecer. Talvez tem uma estrela aí para carregar o esporte. E se ele ganhou do Paul George, nós merecemos falar dele, não do Paul George. O Paul George perdeu. Vamos falar do cara que ganhou. O cara já perdeu. E você massacra o cara. Se você faz isso com um superstar, Você imagina o que você faz na tua casa. Você já parou para pensar? Eu não quero nem ver a maneira que você trata tua mãe. Que você trata tua mulher. Tua mulher então... Porque o desrespeito de homem com mulher é um absurdo. A mulher então... Meu Deus. Meu Deus. É inconsciente, mano. É inconsciente a parada. E você acha que você é o legalzão pra caralho. Você é o problema. Por que eu falo você? Porque esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou esse cara. Eu tratava a mulher que nem bosta. Eu tratava a minha mãe que nem bosta. Eu falava mal dos caras igual assim. Eu. Se eu faço, você também faz. Só que eu cheguei e falei. Opa. Tá na hora de dar um basta. Tá na hora de focar na parte linda da vida. Isso é conhecer Deus. Conhecer Deus. Não é ficar igual um trouxa assim. Não tem nada a ver, cara. Tem nada a ver essa porra, cara. Conhecer Deus e conhecer o barato de verdade. É você ver a beleza em tudo. É você falar. Caralho, mano. Cara, eu tenho uma oportunidade de ouro aqui. Eu estou enfiando no cu. Eu caí na armadilha do sistema. Eu estou no colo do capeta igual um trouxa. E eu não faço ideia. Eu ainda acho que eu sou uma pessoa legal. Começa com as pequenas coisas, mano. Porque as pequenas coisas são as gigantescas. E as gigantescas são as pequenas coisas, cara. Então, em vez de estar todo mundo apreciando o puta do duelo mágico entre Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, os caras indo para a última bola, decidindo no final, Paul George meteu os últimos seis pontos para o Los Angeles Clippers, completamente clutch. Só que o Phoenix Suns respondeu. Devin Booker, foda. Ponte aérea venenosa para o DeAndre Ayton. A sociedade, como um todo, fica celebrando o negativo. Então, quando você liga o noticiário aí na tua casa, o que aparece? Eu nunca mais vi um noticiário querendo ver o noticiário. Cara, eu gosto pra caralho. Eu adoro ver os caras, o César Trale, a Tramontina, os caras fodas, Lilian Vitch e Fieber. Galera foda. Porra. Mas eu quero ouvir notícia foda. Eu ligo a porra do barato. Só me fala do assassinato. Agora tem o Lázaro aí, né? Esse cara aí que eu acabei de saber por causa de vocês da internet. Tem esse cara aí. E aí tem a Covid. E tem os roubos da CPI, da política. Só tem merda. Ninguém fez nada foda. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Não teve? Não teve um cara que fez um negócio foda. Uma mina não ganhou um campeonato de matemática, cara? Alguém não salvou um bebê que estava caindo num navio e pegou antes de sair da boca da baleia? Alguém pegou. Alguém salvou o nenê. Nenê. Porra, cara. Então, assim, não fica esperando os outros mudarem para te ajudar. Adivinha quem é que tem que fazer a mudança, rapaziada? Adivinha quem é que tem que encontrar Deus? Não é Ele que vai vir te buscar, não. É você que tem que ir atrás dEle. O jogo é esse. Não é, vem aqui e me salva. Não. É, onde você está, cuzão? Fala onde você está. Ah, eu vou te achar na porra da marra. Aí você vai. Aí você começa a caminhada. Começa a caminhada. Começa corrigindo as cagadas. Começa. Aí adivinha. Vai aparecendo pistas e pistas e pistas. E quando você vê, fala, é aqui. Ah, e aí vem aquele barato e fala, caralho. Porque é como Cristo falou claramente. Tem nada a ver com religião. Faça a sua parte que eu te ajudarei. O que você está fazendo da sua parte? Você propaga a negatividade. Você propaga falando mal dos outros. Você faz a sua parte para a bosta. Você não vai achar nem fudendo. E vai jogar fora uma chance de ouro. E aí eu falo aqui com gosto para você. Pipocou. Pipocou. Teve tudo na mão e enfiou no cu. Pipocou. 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 Pipocou.